As obras do Instituto Federal de Postos de Caldas já estão na reta final. A expectativa é que os alunos ainda continuem no começo do próximo ano no antigo campus, mas mudem para o novo local antes do fim do semestre. A empresa já está concluindo as obras e a previsão é para que no início de 2014 ela entregue para nós o projeto todo finalizado. E nesse sentido, o início do ano letivo para 2014 do campus Postos de Caldas ainda é para começar nas instalações atuais. Novos cursos já estarão no campus a partir do ano que vem. O superior em técnico em gestão ambiental e também em eletrotécnica. E para 2015 serão ainda mais novidades. A estrutura para receber esses dois cursos novos e os já existentes já está pronta. Agora, o planejamento do campus Postos de Caldas para 2015 para receber mais quatro cursos superiores já está em andamento. O campus tem uma boa estrutura. Haverá biblioteca, área administrativa, anfiteatro, refeitório, poliesportivo, além de 17 laboratórios e 15 salas de aula. Um total de 6 mil metros quadrados de construção que irá receber até 1.200 alunos. Os que já estão matriculados no IEF Sul, de acordo com o diretor, estão ansiosos com a mudança. Os alunos que já estão no Instituto, a expectativa também é muito grande, porque representa melhores condições não só de estudo, como também de lazer.